MÚSICA 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 O fogo ardeu, o morro se apagou Mas onde está o amor? Agora se morreu, se morreu As palavras que ainda antes o amor me mostrou Mãe é tarde demais, eu sou Mãe é tarde demais Pra descobrir o amor Que vai além dos meus versos Parece dizer É o Senhor que pergunta Onde está você? E diz que melhor O fogo ardeu, o morro se apagou Mas onde está o amor? Agora se morreu, se morreu As palavras que ainda antes o amor me mostrou Mãe é tarde demais, não Mãe é tarde demais Pra descobrir o amor Que vai além dos meus versos Que parece dizer É o Senhor que pergunta Onde está você? Que diz que melhor O amor é o que nos faz O amor é o que nos faz O amor é o que nos faz O amor se revela em mim Como uma bandeira O amor se revela em mim O amor se revela em mim Como uma bandeira E não queridaежд Verdade engraçada em mim Quanto é o que nos faz O amor é o que nos faz O amor é o que nos faz E como uma bandeira, preta de graça, mudamento e a nossa canção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL